Senhor, que subindo ao céu nos presente hastes Como o dom do Espírito tem dignidade de nós Senhor, tem dignidade de nós Senhor, tem dignidade de nós Cristo, que traz a vida a todas as coisas Com o poder da vossa palavra Tem dignidade de nós Cristo, tem dignidade de nós Cristo, tem dignidade de nós Senhor, rei do universo e Senhor dos séculos Tem dignidade de nós Senhor, 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 tem dignidade de nós